Esse F-111 está fazendo uma manobra dump and burn, ou seja, alijando o combustível e queimando. Essa prática é intencional, principalmente em show aéreos. Infelizmente, a Força Aérea Americana proibiu a prática, já que o fogo é tão forte que consegue derreter a pista. E na verdade, não tem nenhum uso operacional, nem mesmo substituindo os flares. O F-111 não foi um caça tão bom assim, mas foi um ótimo bombardeiro. E o dump and burn ficou famoso por um motivo em específico, e não foi proposital. O sistema de alijamento de combustível fica entre os motores, e como o avião foi criado para percorrer grandes distâncias, ele carregava muito combustível, e aviões acabam jogando fora combustível, seja por excesso de peso ou até por um pouso de emergência. E em questão de excesso de peso, o F-11 acabou alijando combustível e acelerou, e o dump and burn aconteceu, ficando famoso. E como existe muito calor nos motores, o combustível acaba pegando fogo, e dando o efeito de como se o avião fosse um foguete. Mas na verdade, é só uma maneira de exibição. Curta esse vídeo e me siga.